Pessoal, bom dia! Com muita alegria, né? Gente, eu vou estar mostrando pra vocês hoje essas orquídeas aqui, ó, que eu comprei ontem ó, essa aqui é uma catleia tipo ah, eu... ela tá A15 tipo A15, eu não entendo. Ah, não, peraí, deixa eu ver aqui, tá melhor e tem o nome certo, ó. É uma valquiriana e aí tá o cruzamento. Eu sei que ela veio do orquidário do Calimã, o orquidário Calimã, lá de Venda Nova do Imigrante Venda Nova do Imigrante e Espírito Santo É uma planta de coleção e eu achei ela muito lindinha e acabei comprando Ela tá com dois, quatro Dois, quatro, seis, oito, nove bulbas Depois eu comprei essa daqui Que é... gente, que cheiro do orquidário tão perfume hoje que vocês não fazem ideia Essa aqui é uma catleia, não sei que cruzamento Sei que é catleia, agora o cruzamento eu não sei Não sei se é híbrida, não sei se é espécie Eu sei que ela tá assim, ó Toda linda Dois botões, duas flores, né? Um botão, uma espátula de sal, duas flores Lindíssima, lindíssima Ela lembra aqui, ó Aquele coisa da pastoral, né? É... tá aqui lindíssima Com flor foi essas duas que eu comprei Mas esse dendróbio aqui, ó Que eu achei ele bem enjeitadinho Bem bonitinho Aí eu fui e comprei Esse dendróbio também Ele tá bem plantado no vaso Tá até com uma adubo ali, ó Tá bem centralizado no meio do vaso Essa aqui foi replantada há pouco tempo Então ela tá com espaço bom pra cá Pra ela poder crescer Também não vou precisar mexer É... tão cedo E tá até segurada aqui com uma fitinha Então tá aí, ó Minhas aquisições de orquídeas De ontem